O Grupo Tacla Shopping é uma das maiores empresas de shopping centers do Brasil, com mais de 80 anos de tradição e experiência. Com o objetivo de garantir o bem-estar dos seus clientes, o grupo buscava uma solução que garantisse o funcionamento completo das instalações, equipamentos e operações nos seus estabelecimentos. Procurando pela ferramenta ideal, o Tacla Shopping conheceu a Traction. Com acesso às informações de seus ativos de forma online e em tempo real, como quando uma máquina está prestes a falhar ou um ar-condicionado ligado fora do horário de funcionamento, o Tacla Shopping tem mais previsibilidade sobre as condições de seus ativos e garante mais tranquilidade para os seus clientes e sua equipe de manutenção.